Aí, acho que a gente vai ter uma participação internacional hoje. Oi, Victor. Olá, meu amigo, como é que está? Oi, oi. Está me ouvindo? Todos os NYX fans, estou feliz. Estou feliz de estar aqui com os NYX fans. Ah, eu estou muito feliz também, meu amigo. Pessoal, o Paul já veio para o Brasil várias vezes no passado, já até namorou brasileira, então já sabe um pouquinho aqui de português e está aqui, marcando presença. Olha aí, olha que jersey linda aqui, marcando presença. Falando nisso, quem não se lembra, ele é do NYX fans for life, galera. O problema é que tem problemas com ouvindo você. Oi? A conexão do nosso querido Paul aí não está 100%, mas está marcando presença, galera. Hoje vamos ter presença aqui do nosso amigo americano na live. Que, aliás, pessoal, para quem não sabe, o Paul foi um dos primeiros americanos quando começou tudo, canal, projeto e etc. Foi um dos primeiros que eu comecei a conversar aqui no canal. Vamos ver se agora vai dar certo, pessoal. Ah, e agora, Paul? Tem problemas com o meu internet, no meu telefone. Desculpe. Imagina, meu amigo. Desculpe a todo mundo. Imagina. Estava falando aqui para o pessoal que você foi um dos primeiros americanos que eu conversei no canal. Muito prazer ser aqui. Muito prazer. Prazer é nosso, meu amigo. Eu estou feliz de estar aqui com os fãs do Knicks no Brasil. Eu sou fã do Brasil e fã dos Knicks. Então, é bom estar aqui. É ótimo, cara. É ótimo. É um prazer. É um prazer. Como eu disse, né? O Paul é do Knicks Fans for Life, que é um dos grupos dos Estados Unidos. Um dos primeiros grupos que eu comecei a participar, galera. Um dos primeiros grupos que eu comecei a participar. Ele está com problemas na internet. Mas eu achei muito legal que a gente está fazendo essa tentativa que nem esperava que fosse ter, né, galera? Então, estamos aqui na luta, tentando aqui. Está me acompanhando aqui no pré-jogo. É aí, Paul. Sim. Olha, meu telefone está muito velho. Então, desculpe por... Imagina, meu querido. Imagina. As interrupções. As interrupções. Desculpe. Sem problemas, meu amigo. Então, escuta. Estou feliz de estar aqui. Estou falando em um pouco português e inglês. Você sabe, eu vou de volta e de volta. Porque, meu poço, eu estou com principiante com falar... Desculpe. Imagina. Você é português. Ele está muito bem, mano. Eu ainda estou aprendendo. Você fala português melhor que muito brasileiro, se duvidar. Eu estou feliz de estar aqui. Estou muito feliz com os Knicks esta temporada. Eu não estou feliz com os Knicks esta temporada. Sim. Está difícil. Difícil. O equipe... Está muito difícil. Concordo com o Paul. Essa temporada aí para o New York Knicks está bem complicada, né, pessoal? Está bem complicada. Concordo com o meu amigo americano aqui. O Paul é muito gente boa. Aliás, quem não conhece o grupo dele no Facebook, lá em Nova York, Knicks Fans for Life. É o grupo do meu querido amigo Paul. Vamos colocar ele aqui comigo. Estamos tentando aqui. Mas já que eu falei, já está sendo uma companhia muito legal. E aí, Paul? Sim. Eu estou de volta. Então, você sabe, às vezes vem de volta e vem de volta. O internet no seu telefone é muito mal. O meu internet não me telefone porque... Porque este telefone é muito velho. Fica tranquilo. Eu preciso... Está difícil igual o Knicks, né? Hein, Paul? O teu telefone está difícil igual o Knicks nessa temporada, então? Sim. Não pode conseguir... Porque o iPad não tem telefone. Mas está dando para te ver aqui, ó. Está registrado, Paul. Está registrado, ó. Paul do Knicks Fans for Life, diretamente em Nova York, fazendo pré-jogo. Primeiro pré-jogo com norte-americano no canal Knicks Fans Brasil. Já fiz várias lives, mas é a primeira de pré-jogo. De pré-jogo com um americano. Olha que legal. Olha que legal. Estamos na luta, meu querido. Estamos na luta aqui para fazer uma super live aqui no canal. E você que está no Instagram, bora para o YouTube aí. Bora para o YouTube. Estou fazendo a live no Instagram exatamente para você migrar para o YouTube e ver a gente aqui. Mais um jogo. Meia-noite, 14. New York Knicks ontem, né, pessoal? Teve um jogo... Enfim, né? Depois de sete derrotas, o New York Knicks conseguiu vencer uma partida, né, galera? Vamos ver se vai entrar. E como eu estava... Hein, Paul? Depois de sete derrotas, o Knicks, enfim, ganhou o jogo, hein? Ganhamos ontem. Victor, tenho pergunta para você. Quanto tempo você é um fã de Knicks? Opa! É um Knicks fã desde 92, mano. Desde 92. Patrick Ewing foi o motivo. Por causa do Patrick Ewing. Até tem o livro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu... Deixa eu achar aqui. Até está aqui, ó. Esperar ele voltar. Aqui está o motivo de eu virar torcedor dos Knicks. Olha o Blood in the Garden que eu estou lendo, galera. Quem não sabe, ó, desde 1992, sou torcedor dos Knicks e super recomendo esse livro aqui. Que, aliás, fiz live. Fiz live com o autor, né, desse livro. Deixa eu sair da tela cheia que meu amigo voltou. Vamos ver aqui. Vamos esperar ele voltar. Meia-noite e 15, 10 e 15 em Nova York, né, galera? 10 e 15 da noite em Nova York. Meia-noite e 15 aqui no Brasil, galera. Pou, está me ouvindo? Pou, olha a resposta da sua pergunta aqui, ó. Olha o time que me fez torcer para o Knicks. Eu não ouvi. Repite. Olha aqui, ó. Patrick Ewing, John Starks. Since 92, né, desde 1992. Por causa desses jogadores aqui, ó. Charles Oakley, né, Patrick Ewing. Motivo aí de eu começar a torcer para os Knicks, né, Paul? Muito legal que eu posso falar com o Paul, pelo menos em português, né? O cara já, o fato dele ter namorado uma brasileira aí, ajudou. Aí dá para fazer uma live meio misturando português e inglês com ele aqui. Muito legal. Paul é muito gente boa. Ele mora em Long Island, né? Tipo, 5 quilômetros ali da região de Manhattan, né? Então, muito legal aí ter a participação desse meu amigo aí dos Estados Unidos fazendo esse pré-jogo aqui comigo, né? Porque como a gente está falando, né, galera? Estamos falando de ontem, né? Do... A primeira vitória dos Knicks, né? Depois de muitos jogos. Sete jogos de derrotas. E o Knicks ganhou uma ontem. Graças a Deus, né, galera? Graças a Deus. O Knicks ganhou uma partida. Que Deus me livre. Hein, Paul? Yesterday, Knicks wins. Finally, man. Seven losers, né? Sete derrotas. Knicks wins yesterday. Sim, sim. Sete jogos... Perdiu, hein? Sete jogos. Sete jogos. Tava triste já, Paul. Tava... I'm very sad. Muito triste. I don't know. O técnico... Tom Tibbido... Não sei sobre ele. Não sei. You know. Tibb is crazy. In this season. Última... 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 Temporada... Temporada... Essa temporada tá difícil. Essa temporada tá difícil, Paul. Tá... A gente tá... Ele tá testando, né? Uma temporada heartbreaker do New York Knicks. Estou... Desapointa. Nossa. Todos nós, né, Paul? Todos nós estamos aí muito chateados, né? Porque o Knicks nessa temporada realmente tá deixando muito, né? A desejar. Ontem. O que eu achei bacana, Paul. Eu menti muito mal. Muito. Muito. Muito mal. Muito mal. Now... You know the... 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 You know... The free throws. Free throws. Terrible. Muitos. Muitos erros. So many mistakes. Free throws. Os lances livres do Knicks tá ridículo, né? RJ Barrett. Every... Every guys, né? Todos os jogadores do Knicks aí errando o lance livre. Muito. So bad. So bad. So bad. I super agree. He missed... Eli Perdiou muito free throws. You know? But... He's a good player. He's a good player. I like him. Yes. Yes. I agree. But he has to be better. You know? Be better. Seja Melior at the free throw line. Has to. I hope to. I hope to. Eli Beaver. Eli Beaver. Sim. Well, Melior. But... But... I just... I just want Knicks great again, man. I love Knicks. The Knicks. Simple. Simple. Ah. Knicks. I love Knicks. I love this team. The Knicks, but... I... I... Yes. I love the team, but... E Sins? O que você achou do Sins ontem? Jericho Sins. O que você acha do Jericho Sins? Aqui, ó. Enquanto ele volta, né? Vamos falar, então, um pouquinho desse jogo de ontem, né, galera? Esse jogo de ontem aí, realmente, né? O Knicks, né? Teve altos e baixos aí, mas graças a Deus vencemos, né, pessoal? Graças a Deus. Uma vitória aí contra... Sacramenta... Contra o Los Angeles Clippers. Já tô me adiantando com o Sacramento Kings aqui. Ih, Paul, realmente, hein? Essa temporada aí do Knicks tá testando nossos corações, né, amigo? Knicks Heartbreaker? I'm back. Hein, Paul? Knicks Heartbreaker? Listen, we... We have to... It's... 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 Eu tenho esperança O... 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 O equipo. Ah, eu tenho esperança. Também. Todas... Todas... Todas as temporadas. Todas as temporadas. Acho que é assim, né, que a gente se diverte. Acho que é assim que a gente se diverte, né, Sando Niki, cara, né? Sempre aquela eterna esperança. O... 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 Sempre, né? Sempre. E é... E é incrível, né? A... A questão, assim, do... Do quanto a gente realmente tenta, né? Ao longo do tempo aí... É... Esperar que o Knicks consiga, né, pessoal? Não se preocupem aí, galera. Ele tá com instabilidade na internet. só avisando, tá? Então, e aqui tô mostrando de acordo com o que dá. Vamos voltar aqui, vamos colocar ele. Pera aí. Ah, agora conectou. Mas muito legal, hein, cara? Eu tô ficando muito feliz aqui de ter trazido aqui no canal o Paul. Paul, o que você tem achado aí sobre Barrett nessa temporada? Ele é bom, é um bom jogador. Você acha que ele vai ser um futuro ao estado? Sim, sim. Eu concordo. Ah, gostei. Sim. Sim. Super, super, super estrela no futuro. Super estrela. Eu acredito em você. Eu acredito em você, cara. Sim. RJ Barrett, aqui, ó. Aqui, ó. Mais fã com mais fã com RJ Barrett. Ele precisa mais mais prática. Sim. Ele é muito jovem, né? Um jogador. Especialmente com com fritos. Sim, ele é um bom jogador. Precisa. Provavelmente o melhor jogador do time. O melhor jogador no equipe. não. E RJ Barrett... Em meu opinião. Em minha opinião. Não, minha opinião também. Minha opinião também. E eu, assim, gostei, né? I like, né? Barrett playing together, né? With Ken Reddy, né? RJ Barrett and Ken Reddy playing together. Achei muito legal ver esses dois jogadores jogando juntos, né? Na partida. Achei demais, assim, a... essa possibilidade de ter os dois jogadores juntos, assim. muito bacana, né? Essa... essa possibilidade de ter RJ Barrett e Ken Reddy jogando juntos. Faltando cinco minutos, galera. Cinco minutos, né? Pra começar o jogo, né? Tamo aqui fazendo o nosso pré-jogo. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui pra gente conversar, né? E falar sobre New York Knicks, né? contra Sacramento Kings. Você acha que hoje a gente vence o Sacramento Kings? Você acha que o Knicks tem chance? Any chance with Sacramento Kings today? I'm back again. In and out. In and out. My... Don't worry, man. Don't worry. You are a star this live today. It's a great honor. Great honor, né? Trazer aqui, meu amigo Paul aqui comigo nessa live, galera. No. Can't talk. Talk, my friend. Os Knicks... Todos os equipos no NBA. No... 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 No jogo é fácil. Yes. Yes. Every game is hard, né? Every game is hard. And now... Sabonis, né? Sabonis in the Kings, né? Yes, Sabonis... Yes, yes. Uh... Great player. Ele estava trocou. Trocou, sim. 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 Great player in Sacramento Kings. Pai... Pai... Pai dele, uh... Kustuma... Uh... Uh... Joga in... New NBA In, um... Talvez, uh... Mil... 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 Ele tem joelhos dele muito mal. Sim. Os joelhos. Yes. I agree. Yes. So, pai dele. But Dante Sabonis, tá legal, tá legal. E Fox em Knicks, do you like? Fox é um ótimo jogador, mano. É um ótimo PG, né? Grande point guard, né? O Fox. O Fox seria um que eu ia adorar ter no Knicks, né? Mas fazer o quê? O Sacramento fez todas aquelas... Como é que fala? Movimentações. E aí ficava difícil, né? Da gente imaginar, né? E mais cenas aí, né? Que a gente tá falando, né? Que enfim... Enfim, né? Enfim, depois de sete jogos... Olha que cesta linda aí do Ken Ratch. Depois de sete jogos, o New York Knicks, enfim... Enfim, pessoal, conseguiu ganhar uma partida. E ganhou ontem, né? Contra o Los Angeles Clippers. O jogo quase começar. Opa! Faltam dois minutos. Verdade. Verdade, meu amigo. Realmente. Tava aqui, ó... Mostrando o show, né? I'm sorry. I'm sorry for the internet, but, you know, it's just my phone. It's too old. Don't worry, man. Don't worry. Muito velho. Muito velho. Don't worry. Meu telefone é muito velho. Nem esquenta, nem esquenta. I will get an upgrade later on this year. I'm gonna get an upgrade. Okay? Ah, tranquilo. Mas, olha, tô feliz pelo menos ontem, hein? Já tinha até esquecido como é que era a vitória, Paul. Mas, listen, I'm so glad to be on your show. Me too, man. It's a pleasure. Great honor. Muito prazer. Me too. Very happy. Very happy with you in this channel, man. Really. Really. I like so much you are a friend, né? You are a friend for me. And so great, man. So great. So great ter esse meu amigo aqui nessa live, galera. Vamos começar a conectar aqui, né? Vocês puderam ver aqui e conversar com a gente enquanto mostrava também um pouco dos melhores momentos, né? Da partida, né? de ontem contra o Los Angeles Clippers. Vou começar a preparar o estúdio, né? Aqui pra... Pra live, realmente, né? As reações do jogo, galera. Só um momentinho aqui que eu vou preparar o estúdio aqui. Rapidinho. Escuta, Victor. I will try again in the post-game show. Ah, okay, man. Okay. Okay. Don't worry. I... Really, 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 really happy with you in this channel, man. coming in. Bye-bye. Bye-bye. Obrigado.